Boa noite pessoal, iniciando mais um P4 Talk, cestou o Serginho? Cestou, cestou, boa noite aos amigos aí que estão presentes aí, seguindo né, a chama crioula foi apagada, mas aqui a gente não apaga né Julimar, aqui nós vamos fazer o mês farroupilha aqui e estamos hoje aqui com o nosso amigo, eu já vou falar, surpresa o pessoal do Instagram já está sabendo, mas vamos deixar um suspense, suspense, suspense é, vamos falar rapidinho dos nossos patrocinadores para falar aí dos nossos convidados e da nossa banda Julimar, vamos lá, vamos querendo fazer aquela pecuária na tua casa, não deixe de contratar o nosso chope, arroba Buzzbeer, em pets de um litro que a gente está tomando aqui hoje, nas chopeiras, 30, 50 litros, contrate, arroba Buzzbeer. E o melhor sal de parrídia, é o arroba Buenas Parrídia, de conta de 10% na primeira compra, entrega para todo o Brasil e Rede Rissu e Macromix, desfremercado, arroba Buenas Parrídia, o forte aliado do seu churrasco. É isso aí, o pessoal do Pecuária também está fazendo academia, está treinando né Serginho? Estão treinando. É, o nosso assador aí, eu estou fazendo também aí, o pessoal do comercial, estão treinando, a nossa academia que é a nossa parceira aqui do bairro Mato Grande, a Mundo Fitness, querendo ser o nosso colega aí, fazer uma academia, fazer um treino, chama ali no Instagram, fala com o professor Freitas e venha ser o nosso aluno, arroba Mundo Fitness Underline Canoas. E daqui a pouco, arroba Brasa Ponto Embutidos, né Julimar? É isso aí. Estará aqui a nossa linguiça artesanal aí, nosso novo parceiro, conheça a melhor linguiça artesanal aí, tem os sabores de bacon, queijo coalho, campeira e pimenta, né? Nas melhores distribuidoras de carne, né Julimar? Fogues, botiques de carne. Botiques, supermercados, só lá procurar a tua linguiça, arroba Brasa. Ponto Embutidos. E os nossos parceiros de imagem, para finalizar, arroba Jeverson Barber, o Jeverson Bambu aí, né, num dos cortes aí, hein Julimar? É isso aí. Tem sacaneado aqui com a careca aqui, ó, quem quiser dar uma olhada lá, olha. Eu tô falando no corte, implante, a prótese, cara, prótese, prótese. Ah, tá, vai me corrigir no ar agora, tá bom. É, eu não sei. Até a legenda tá escrito lá prótese. Hoje eu vou contar a história do ente querido, então. Hoje eu vou contar a história do ente querido. O ente querido é o nosso... Arroba Monsoluções, falar com o Jonas e fazer os vídeos da sua empresa. É arroba Priscila Oliveira Fotografia. Fala com a Priscila e faz as tuas fotos. É isso aí. Também não deixando de esquecer o pessoal. Quem ainda não tá inscrito no nosso canal, arroba Pecuária Talks. Dá essa força lá pra nós. Quase chegamos mil inscritos no YouTube, no Instagram já passamos. Se tu tá inscrito, passa pra um amigo. Dá aquela força pra nós aí, pra gente chegar a essa meta aí o quanto antes. E também, né, Serginho, spoilerzinho da nossa festa de um ano do Pecuária, dia 11 de novembro. Logo a gente vai estar divulgando nas redes sociais e vai ser uma festa muito legal. Tente participar e vir que vai ser muito bom mesmo. E vamos apresentar o nosso grupo de hoje, né, Serginho? Meu Deus, o Livre aqui, representados pelo Rogério Nagaita. É, e o Wagner aí, um dos vocalistas do grupo. O Wagner, um dos vocalistas do grupo aí. Sestou, pessoal? Grupo Lendas do Sul. Sestou! Vamos de música? Sestou! Simbora! Mais ou menos assim, então. Simbolizar! Vou contar de uma bailanta que existiu no meu pontão Enjada do queixo roxo, que nunca afrouxou o garrão Vinho curtido em barrinho e cachaça de borrachão Dona China passou um cu longe e ajeitou bem o cocó Cruzou no jágua, passou, dava os pés no jágua, senhor Na bailanta do Tibúrcio, balanceava o mocotó E os gaiteiros que eram buenos, davam a amostra do pano O Galito e o Desiderio, o Felice e o Bibiano Campeando com o Juvenal, no velho estilo pampeã Lembranças que são relíquias dos meus tempos de guri Os pares todos bailando, coisa mais linda eu não vi Um agarrado no outro, pra morder de não cair Vamos encerrando, meu caiteiro, velho Vamos lá, tradicional aí, ó, vamos fazer um brinde aí, pessoal Vamos brindar aí, ó Vamos dar isso, a roupilha Saúde Nossa, o mesmo, a roupilha, hein, Julimar? E os ouvintes, temos aqui canção nativa Vamos lá, Carlos Baez Zé Dedão Zé Dedão E agora aqui, Grupo Lendas do Sul Com o Rogério, com o Wagner Wagner aí na nova empreitada, né, Wagner? É isso aí, estamos aí nos novos projetos Coisa boa Com o Grupo Lendas do Sul É uma satisfação voltar aqui ao Pecuária E ainda mais pra apresentar esse projeto aí Bacana, que é o Grupo Lendas do Sul, né? Que é a música gaúcha que eu tenho no meu coração aí, né? Nas minhas raízes Deus do início da minha trajetória com a música E já sou o creio da casa, né, gente? É, já é o terceiro que nós estamos aí Já pode pedir música no Fantástico É isso aí É o terceiro da participação É o terceiro da participação E volta e meia E eu sou um ouvinte Ah, que é da boa Muito assíduo do programa do Pecuária Inclusive foi um dos primeiros que estive aqui, né? É verdade, foi um dos primeiros Segundo programa que eu tive aí Inclusive, ó Não tinha patrocinador Não tinha minha tradição Digão e Beni Eu vi que nós estamos empatados ali Nas visualizações aí É verdade As maiores visualizações ali dos programas até agora Quase um ano fechando aí já, né? É isso aí Bom, me diria um amigo meu Antiguidade é posto É E eu vejo aí, volta e meia Como eu sou um telespectador assíduo aí do programa de vocês Volta e meia Eu vejo o pessoal que vem aí Tocar no meu nome Esse povo me conhece Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Pacheco O Pacheco falou bastante aí de mim Ah, verdade No outro programa aí Né? E tem bastante história pra contar dele também Nos bastidores O Pacheco vai se tremer em casa hoje Deus o livre Um abraço pro Pacheco, velho Deus o livre E conta pra nós aí, Rogério Um pouquinho aí do Lendas do Sul Então Boa noite a todos, né? Opa Boa noite Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje O Wagner e eu representando o Lendas do Sul aqui O Pacheco O Pacheco é livre É isso aí Seja bem-vindo Obrigado Eu estou entrando há pouco no Lendas, né? Olha aí Eu comecei o Lendas lá atrás junto com a turma E aí por motivos profissionais eu tive que dar um tempo E aí tudo se encaminhou e foi se abrindo as portas E eles estão tendo que me aturar agora de novo É, tá, fé Quantos são no Lendas? Quantos são? Quantos músicos e o nome? Passa aí O pessoal não fica triste Quantos músicos atualmente, né? Isso Passa o nome aí da turma A banda está numa fase, como a gente está falando aqui nos bastidores Está uma fase de reestruturação bem bacana Vai dar um upgrade realmente no trabalho aí Então já já vai ter muitas novidades aí Referente ao Lendas do Sul Vocês vão ouvir falar muito no Lendas aí Coisa boa E nas novidades que estão chegando, né? Mas enfim Falando então, né? Nome dos músicos ali, né? Isso Tem o Fabiano Se tu lembra, né? Porque é tanta gente numa banda que eu não sei se vocês lembram o nome Que é o Ainda bem que é só o Júlio Marques O Fabiano Getúlio, que é o líder da banda Que hoje é o chefe da banda Se esquecer de alguém dá pra dizer que é tudo lenda, né? São lendas Não, o cara lá é uma lenda Tem o Fabiano Getúlio, que é um dos fundadores da banda Do Lendas do Sul, que está aí desde o início do projeto Olha aí E tem o Juliano Rodrigues, também é um dos fundadores Que é o outro vocalista O Fabiano é percussionista da banda Opa Tem o Rogério Prado Que está chegando agora como gaiteiro Já foi da banda também Tem uns anos atrás aí Tem eu, Wagner Mello Essa pessoa que você fala Como vocalista também Tem o Jason Leal Que é o guitarrista Uhum Tem o Manito Que é o baixista E já já está chegando no Batera Novo aí Que já já a gente vai estar revelando aí Transição do Batera Chegando no Batera Novo aí dos mais Estamos aqui que nem o Léo Dias Querendo saber a fofoca Não dá pra falar ainda o nome? Será que já anunciamos já? Olha aí O cara é penteado É bom Olha aí O pessoal que acompanha no Instagram Já já passa o Instagram A gente vai estar fazendo um suspensezinho ali Agora nos próximos dias Vou estar fazendo uns merchanzinhos aí Então aguardem aí, tá? Olha aí Vamos deixar o suspense Até pra galera começar A engajar lá no Nas nossas plataformas O Instagram do grupo aí É o Grupo Lendas do Sul O Grupo Lendas do Sul Procura lá no Instagram E já segue a gente lá Lá tem contatos pros eventos Lá tem link também Pras demais plataformas ali Tu encontra ali os links Ali na bio Pro Facebook Tem o contato Tem tudo ali E você encontra no Instagram Da banda ali, tá? Tem link também pra música Já deixei a música ali Na bio ali também Música de trabalho Que é um Tiamamé muito bacana Opa Da banda Tá lá Então se quiser conhecer Vai lá Então no Instagram Lá e clica lá Não vamos nem cantar ele hoje Aqui que é pra galera Engajar lá no Instagram Vai pro Instagram Pra conhecer Pra curiosidade, né? Tenho certeza que a galera Vai procurar lá Então Show de bola Grupo Lendas do Sul Bom, vamos começar então Contando um pouquinho da história Né, Wagner? Tu e o Rogério Como é que se criou o Lendas Onde é que surgiu Da cidade de origem Os primeiros shows Pro pessoal saber um pouquinho Do Lendas, né? É mais machixa Mais vaneirão Como é que é o Lendas Assim, o pessoal Que quer contratar Que é ir num show O que é que vai conhecer O que é que o pessoal Pode esperar do Lendas Num show aí? O Lendas do Sul Embora eu seja Um integrante recente Eu já acompanho o trabalho Há muitos anos, né? Tenho amigo de longa data ali Inclusive eu entrei no lugar De um grande amigo meu De mais de 30 anos De história aí De amizade Que é o Rafael Arras Que era o outro vocalista Que foi um dos fundadores Da banda Então, por conhecer o Rafael Na intimidade mesmo Uma amizade Que a gente convive bastante Eu acompanhava já o trabalho Do Lendas Lá nos primórdios Ali em meados de 2018 Quando iniciou O Lendas iniciou Através de uma resenha Num piquete O nome do piquete Era Queto Cavalo E o nome da banda Era Grupo Queto Cavalo Acho que o pai Vai nesse piquete, hein? O pai falava bastante Desse Queto Cavalo, né? Daí aos poucos O trabalho foi Fazendo uma reformulação E se vir necessário Em um determinado momento Alterar o nome O grupo do nome Ter sua personalidade própria E seguir os seus próprios caminhos Porque tava muito atrelado Muito vinculado A questão do piquete ali, né? Então foi onde eles decidiram Colocar o nome de Lendas do Sul Por conta de que eles Tavam fazendo um repertório Mais puxando para os clássicos Da música gaúcha As músicas aí Que são clássicos, né? São lendas Da nossa cultura Dos fandangos aí Uma leitura mais Dos sucessos Dos tradicionais gaúchos Sim, tradicionais gaúchos Então por conta disso É o nome Lendas do Sul Por conta da questão Do repertório da banda Que foi se Se aprimorando também Desenvolvendo, né? Uma coisa Uma linguagem mais atual Hoje, nos dias de hoje Mas lá no início Era mais Voltado para Essa questão aí Das músicas mais clássicas Sim Da regionalista E pra quem quer contratar O Lendas do Sul Tem algum número aí Especial? Alguma... Tem um número sim Eu não... Como eu não decorei Eu vou pegar aqui, tá? Tem problema Vou pegar a colinha aqui Já tomou um choppinho Vagre nos bastidores Aqui ou não? Tomei uns dois ou três copos Já, rapaz Tá bem bom o choppinho É, isso aí E também tu fez um projeto Né, Wagner? Depois já engata E tu fez um projeto Agora nesse mês Sua roupinha É bem bacana também Por semana, né? Tu lançou um vídeo Não sei os vídeos Estão lá na... Se eu tô equivocado Foi um por semana, né? Sim, fiz algumas músicas ali Algumas leituras minhas De algumas músicas Que são também clássicos Da nossa música gaúcha Legal Né, que são músicas Que fizeram parte Da minha história E eu creio na história De muitos amigos aí também E que se quiser dar uma curtida Tá muito bacana Vai lá no meu Instagram Isso Procura lá Wagner Mello Cantor E dá uma curtida lá no... Eu vi, muito bacana Parabéns pelo projeto Valeu Tinha um barzinho no fundo ali, né? Tu gosta de um barzinho no fundo, né? Tem uma coisinha ali A gente toca bastante também Né, nos eventos De bares, restaurantes Não, eu vi, não Ficou bem legal A gente faz esse projeto acústico também É bem bacana Bem produzido, né, pessoal? Só olhar lá Ficou bem produzido Tu viu, Julimar? Ficou bom Não vai mentir Isso que tu viu aqui ao vivo Tu viu ou não viu? Foi lá no Roda Shop 79 Que é um lugar Que são grandes amigos nossos aí Valeu De longa data Quero mandar um abraço Inclusive pro Jonathan E pra Sabrina Que são os proprietários lá Que são gente boa Bacana Peguei o número aqui então De contato aqui Vamos lá Do Lendas do Sul Quem quiser contratar Grupo Lendas do Sul Procura lá então 51992881471 Olha aí Repetindo 51992881471 Falar com o Fabiano Isso aí pessoal Passando aí na tela Então esse número aí Pra contratar Lendas do Sul E não é só no mês de setembro Né, é o ano todo Isso aí O ano inteiro Deixar bem claro Né, vamos Agora eu vou fazer uma crítica construtiva Que posso demais Já vou começar já Hoje pode tudo Não é pra contratar só o pessoal Em setembro Viu Ouvintes, telepectadores, youtubers Contratantes Contratantes E contratantes Vão contratar as bandas aí Durante todo o ano Né, Wagner É, tão aí Fazendo trabalho nos CTGs Nos Em todos Nos piquetes, né Em piquete fica aberto E vamos embora E catulando também O grupo Toca as músicas Mais culturais Como toca O que for preciso também, né Ah, sim Toca também em clubes também Interessante Show, show Porque aparece bastante Nesse mês de setembro, né A música mais nativa Tradicionalista, né E às vezes o grupo também Foge um pouquinho pro bailão Foge pra outras mãos Vaneirão, né A gente tem que atacar A gente tem que trabalhar, né Essa é a verdade É isso aí A gente tem que trabalhar A gente ama a nossa música gaúcha A gente ama a nossa cultura Mas, infelizmente, também A gente precisa também Correr atrás do pão A gente que é músico, né A gente vive disso também E a gente sabe que Os bailes e CTGs E demais, né Eventos culturais Nesse sentido Mais puxado pro tradicionalismo Eles têm um aumento Mais no mês de setembro De mais dias do ano Não é uma demanda tão grande Como, por exemplo, os clubes Os bailões e tudo mais Então, pra banda poder se manter Ao longo do ano Aqui no Rio Grande do Sul Precisa também fazer Atender esse tipo de cliente Essas demandas também E se tem uma Por incrível que pareça, né Embora nós somos Os derivados Da cultura gaúcha E da música fandangueira A música fandangueira Tem uma demanda muito maior Pra Santa Catarina e Paraná É verdade Então, a gente precisa mudar isso E eu acredito que Esse mês de setembro Eu acredito Foi diferente Eu senti isso É Porque eu tenho acompanhado Todos os anos Foi bem forte, né Foi muito forte E que a gente leve Essas raízes Parece que tá numa crescente Eu acho que tá voltando Eu tenho sentido isso Tanto na questão Dos repertórios Das nossas bandas Aqui Locais Eu tenho sentido Que estão Cada vez mais Puxando pra Essa tendência Isso é muito bom Muito Pra gente que gosta Da música Do nosso O Rio Grande do Sul Do tradicionalismo Pra gente É muito bom ver Novamente A nossa cultura Sendo ramificada Como foi No ápice Lá nos anos 90 Que eu vivi Aqueles momentos Nos anos 90 E vi a nossa Música gaúcha Em ascensão E espero Que isso Retome novamente Sim, com certeza Eu acho que tá voltando Uma força Na música Tanto nos eventos Pós pandemia Que tá numa crescente Bem boa Depois a gente vai pedir Uma música agora Pra eles, né Serginho Mas a gente quer fazer Uma pergunta Bem polêmica Referente ao movimento Tradicionalista Então a gente Vamos relaxar Vamos escutar uma música Vamos fazer lá Agora acabou Deixando nós mais tensos É, vamos deixar tensos Daqui a pouco Tá vindo uma carninha Pra dar relaxado O choppinho tá gelado Vamos de menino campeiro Então Ai meu galo é Sei que as vezes ando por aí De calçadinhos ou de fivela Boto meu chapéu de pá E outras vezes meu chapéu de laçador Sei que as vezes masco Fumo um importado Tomo um tererê Pensando nela Ando pelos rodeios De bombacho e tirador Pois sou doutor Nas cordas Ouço esse som De ferradura No asfalto Pois eu só tenho Esse cavalo E esse laço Foi o que deu Pra comprar Tantas coisas que eu aprendi Na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro Mas aqui dentro Tanta coisa não mudou Eu sei Que nunca vai mudar E se eu disser que te amo Pode acreditar A minha sincerança Gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar Outro Mas tudo E pra nós dois Foi numa domingueira Da cidade Que eu te conheci Dançando E segue o baile Que eu te conheci Dançando E segue o baile Da hora 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 Muito bem Essa música É porque ela Tirar o pé do chão Meu Deus Olívio Já Já fiquei imaginando Lá O que nega Veio Só na hora Pegar E sair dançando E a hora Da hora Bom Pergunta Como é que vocês estão vendo A gente até fez ali Uma Uma introdução Antes Que está melhorando Né Esse ano O Messor Roupilha As músicas tradicionalistas Qual é a crítica Que vocês fazem Ou de repente Uma crítica construtiva Pra melhorar A questão referente A CTG A questão aos bailes Que as vezes Não tem muita entrada Em alguns lugares O que que podia melhorar Que a gente vê Que teve essa Desde a época Do pessoal lá Dos Tchês Que parou de Tocar em CTG Porque já não era Mais música Tão tradicionalismo Virou música Tchê Music O que que isso Influencia hoje As vezes Pra alguma banda Que está começando A tocar Ou ter mais Aquele giro Pra não ser só O mesmo Farroupilha Onde tenha mais saída O pessoal Tocar mais O que que de repente Podia estar construindo Junto aí Com o pessoal Dos MTG Bom Eu tenho a minha opinião Depois eu vou passar Pro Rogério Também se ele quiser Falar alguma coisa Mas eu vou Eu vou abordar Primeiro Um pouco do que eu Presenciei Ao longo desse tempo Que eu estou Deus meus 14 anos Sim Faz pouco tempo Dez aninhos Música gaúcha Tockei baile Direto Tô com 42 agora Faz 28 anos Opa 28 anos Eu comecei a tocar baile Com 14 anos de idade Eu uso livre E dos meus 14 aos 21 Eu vivi na noite Tocando de quarta A domingo direto Como é que ele Chamou o conselho tutelar Eu fico imaginando Ele de um Pacheco Puxando a bombacha Dos caras Deixa eu tocar Deixa eu tocar Deixa eu tocar Deixa eu contar Deixa eu contar Antes Aproveitando o gancho Cara Aguentei Não aguentei O Pacheco disse Que também ficava Incomodando Pacheco com 10 anos de idade 10 anos de idade Lá no CTG Pialo da Saudade Que é onde os pais dele Frequentavam na época Pequenininho Gordinho Baixinho A gente ia subir no palco Ele vinha puxar a gente Deixa eu cantar uma Eu sei o Batendo Águas Era só o que ele cantava Batendo Águas Ele contou aqui Com a voz Ainda trocando De voz Ainda com 10 anos Batendo Águas Ele vinha Batendo Águas Até esses dias Quando a gente se encontrou Lá no estúdio Dos guris Do Rodrigo Sanches Do Gabriel Ele contou uma história Lá pra gurizada Que até Fiquei meio emocionado Porque o que acontece Cara A gente não sabe A dimensão Quando a gente toca na noite Quando a gente tá num grupo Que tem uma visibilidade Que eu tinha na época Chegou uma assadinha A gente não sabe A dimensão Do quanto o nosso trabalho Às vezes E qualquer atitude nossa Impacta as pessoas Assim como eu também Quando eu era mais jovem Tiveram pessoas Que depois ao longo do tempo Eu acabei conhecendo E tornando amigo É quando eu era bem jovem Com 12 anos Quando eu ia no CDG Eu observava atitudes De cantores De músicos De alto escalão Ali da nossa música gaúcha E ficava observando E fiquei com coisas Na minha memória Ele também tinha E eu não sabia disso Tanto que eu conheço Ele há muitos anos Ele contou pra nós Lá aquele dia Que ele com 10 anos Ele nunca esquece De um baile que ele foi Do grupo que eu tocava Que eu desci do palco Fui lá atender A pessoa da Invernada Que tinha CDs Que tinha um autógrafo Nas faixas das prendas Naquela época Em papel e coisas Guardanapo Às vezes pediam Naquela época Tinha muito disso E ele viu Que eu atendi o pessoal E tinha um rapazinho Com um violão na mão Que eu peguei O violão do rapaz E toquei uma música E aquele dia Ele puxou ainda a música Que eu cantei Eu nunca esqueço Foi essa música aqui E eu não lembro de nada Dessa história Eu fiquei ouvindo Será que foi ele? Mas ele contando os detalhes Eu vi que realmente Fui eu Mas não lembrava nada E ele contando O quanto isso aí Impactou ele E incentivou ele Depois pra querer Também se tornar Um músico Então um grande abraço Eu tenho um grande respeito Um grande orgulho Pela história Do Jonathan Pacheco Porque ele é um cara Que eu conheci Onde ele se formou E eu ver hoje Onde ele está Tudo que ele conquistou Isso aí tudo é muito merecido Porque ele é um cara Fora de série Foi um cara que me ajudou muito Um ano atrás Quando eu tive aquele meu problema Com a questão da Que ele ajudou Junto com a minha esposa A formar um evento Foi lá na W Que foi um evento Que foi um sucesso Que engariou fundos Para a minha cirurgia Arrecadamos Nove mil reais de porta E eu sou muito grato a ele Por isso E sou muito orgulhoso Pela história dele Um abraço É por isso que eu resolvi Frisar Porque assim como ele falou De mim Foi importante Comentar também E antes de continuar Falando do CTG Nós vamos falar Aqui vamos comer Arroba Brasa Embutidos Aqui Nossa linguista Artesanal Vamos Rogério Vamos lá Uma linguicinha Da Brasa Embutidos É de qualidade Uma farinhazinha Eu tava louco Pra vir aqui Só pelo Só pela Só pela pecuária E pelo chope Mas tava saudade Dos amigos também Que olha Só que não pode faltar Que é o Fernando Fazer o churrasco O resto a gente dá um jeito Volta e-mail O Julimar Me manda uma mensagem Olha Tô maçando aqui Uma carne Mas ele só me manda Quando eu tô ocupado Bom Momento tenso agora A parte da Voltando agora Do movimento tradicionalista E tudo mais Eu acompanhei A transição E o racha que teve Entre Os tradicionalistas Mais conservadores E a galera do machicho Que acabou migrando Pros bailões Eu acompanhei tudo isso Ali em meados Do ano 2000 2001 Por aí Tá E O que aconteceu Naquela época Aconteceu que Os tchês Tinha barbaridade Chegaram outros O Tcheguri Oswaldir Caso Magrão Pala Velho Naquela época Montaram um projeto Junto com o pessoal Lá É Da A nível nacional Produtores A nível nacional Que queriam levar A nossa música gaúcha Daqui Pra lá E o nome do projeto Foi Tchê Music Nessa época É Eles começaram A mudar um pouco Né Algumas coisas De uma forma Muito radical Eu acho que o povo Né Não tava preparado Pra aquilo ali Deus do nome Que Tchê Music É um nome americano Né Né Uma coisa mais modernizada Onde eles estavam Puxando músicas De nível nacional E botando um ritmo A própria composição Do movimento Trazendo pra dentro Do CTG Há 20 anos atrás Era muito cedo É Eu acho que era muito cedo E muitas coisas Eu acho que nem caberia Né Pra Pra nossa cultura Enfim Essa é a minha opinião Montar esse projeto Tchê Music Mudar a forma de vestir Né Isso escandalizou um pouco Os tradicionalistas Do MTG E o MTG A partir dali Começou uma caixa Uma caça Às bruxas Aos grupos de baile E eu vivi isso Que naquela época Eles começaram a pedir Chegar a ponto de pedir O repertório das bandas Olha aí Então tu tinha que montar Um repertório naquela época Não tinha hoje Né Muitas bandas tem repertório Naquela época Tu começava um projeto Entrar numa banda Tu não fazia a menor ideia Do que iam tocar Entendeu Naquela época Tu ia Porque a maioria Dos repertórios Eram todos os mesmos Quem tocava baile Naquela época Conhecia as músicas de baile Então sabia O que se ia tocar E fora que dali Tinha mais toda A questão das músicas Da própria banda Enfim Dependendo da banda Que tu tocaria Então não existia muito Repertório Essas coisas Então Muitos grupos Tinham que Criar um repertório Pra estar mandando Pros CTGs Pra poder tocar Nos CTGs E ali Dentro dos CTGs Também Se existiam Várias restrições Também Que incomodavam Tanto as bandas Os músicos Os donos das bandas E as próprias pessoas Que iam pro CTG Naquela época A juventude A grande juventude Em massa Que tava se dançando De uma forma Um pouquinho mais moderna Não é o machixe Que hoje a gente vê Mas já era um chamado Considerado como machixe Aliás Essa história de machixe Já vem lá Desde a época Do Teixeirinho Do Gil de Freitas Então tem toda uma história Que vem Desde antes Já que o pessoal Dos MTGs E dos CTGs Mais conservadores Desde aquela época Sempre existiu Já vinham recriminando Naquele tempo Ali as pessoas E chamando as danças De machixe Porque às vezes Volta e meia As pessoas lá de cima Vinham pra cá Pra assistir a nossa cultura Porque naquela época Muitos músicos daqui Como o Teixeirinho O próprio Gil de Freitas O José Mendes Tinha uma grande ascendência A nível nacional Naquele tempo ali Então as pessoas Já gostavam bastante Da nossa cultura Apreciavam muito mais A nível Brasil Nossa cultura Porque Consumiam mais A nossa cultura Em telefusão Em radiofusão Naqueles tempos Do que se consome hoje Então muitos vinham De lá pra cá Pra conhecer os CTGs E vinham pra cá Com o seu jeito de dançar Vinham pros tablados Dançar do seu jeito E tal E muitos conservadores Chamavam aquilo de machixe Naquele tempo E já recriminavam E falavam Aqui não pode dançar machixe Aqui é música gaúcha Tem que aprender a dançar machixe Já recriminavam As pessoas lá de cima Que vinham pra cá Conhecer a cultura Já eram muitas vezes Repreendidas Dentro das normas Das tradições Sim Então já Deus naquele tempo Já via isso Essa coisa de chamar Uma dança mais swingada Mais gingada De machixe E isso se tornou Mais evidente Então A partir do momento Em que se Começou a se tocar Uma música mais Estilizada Com essas bandas Da Tia Music Até as próprias Vestimentas As próprias vestimentas Mudando e tal Então Aquele momento Sofreu uma represária Muito grande Dos CTGs E as bandas Que fizeram parte Da Tia Music Começaram a ser Proibidas de tocar Dentro dos CTGs E os repertórios Deles Que era a grande maioria Do repertório Das maiorias Das bandas Giravam em torno De Tia Garotos De Tia Barbaridade E de Tia Guri Também Então até um repertório Eles pediam Naquela época Pra gente E proibiam Mandavam tirar Músicas do Tia Guri Do Tia Garotos Que era sucesso É Proibiam tirar Então A juventude Começou a não gostar Disso E as bandas Essas bandas Foram proibidas De tocar em CTGs E eventos A nível MTG E Tinham que Seguir tocando De alguma forma Começaram A tocar nos bailões Tiveram uma boa aceitação E a gurizada Que ia pro CTG Não podia machichar Naquela época Eles expulsavam As pessoas Que pagavam a entrada Expulsavam Dentro do CTG Se machichar Se machichasse Não, não Machichasse Expulsavam Inclusive Eu fui expulso Algumas vezes Nos bailes Naquela época Quando eu era guri Eu fui expulso Algumas vezes Alguns bailes Por conta de Dançar um pouquinho Mais colada Aquela coisa Mais swingada E o pessoal Já recriminar E achar que é machiche E mandava a gente Com isso As pessoas começaram A se incomodar E começavam a migrar Pros bailões Porque vinha Bah Tinha garotos Tinha barbaridade Falar no bailão Vamos lá Os bailões Começavam a encher E os CTGs Começaram a minguar A ponta de chegar Uma determinada época Que os CTGs Aqui Realmente Muitos CTGs Fecharam Por conta disso Porque não tinham Público Para atender As demandas Necessárias Para se manter Um CTG Não se tinha mais Público para a invernada Para curso de fandango Para baile E foram fechando Fechando E cada vez menos A nossa cultura Estava sendo priorizada Aqui dentro No sentido geral Entre as pessoas E isso foi Muito ruim Um determinado tempo E eu acho que hoje Eu tenho sentido Nos últimos anos Que é como se fosse Uma Fênix Renascendo das cinzas Sabe? A música gaúcha Aqui no estado Porque nos outros estados Tu acha que Ela tem uma sensação Muito forte De novo O pessoal procurando CTG? Olha Eu senti isso agora Na semana Farroupilha Eu toquei baile Em 2017 2018 E eu não senti Todo esse interesse Esse retorno Música gaúcha Todo esse feedback Do público Como eu senti Esse ano Tocando Sabe? Eu senti uma coisa Diferente E tem o sentido Porque o que acontece Como você sabe Eu tenho produtora Eu tento estar acompanhando Tudo que se toca Claro sim Tudo que é tendência Todo o mercado O que as pessoas pedem Nos lugares que a gente toca Tudo mais E tem tido Uma procura maior Uma solicitação maior De músicas gaúchas Chegou a ter eventos Que eu fui tocar Pra tocar música sertaneja Pra tocar outros repertórios E o pessoal pedi Um pedido muito forte De músicas gaúchas Repertório gaúcha Vinha pedido Uma música gaúcha A gente tocava música gaúcha Já vinha outro Já vinha outro Já vinha outro Chegou a ter evento Que eu fui pra tocar sertaneja E tocava praticamente Um repertório gaúcho Tocava um baile praticamente Então eu tenho sentido isso Nos últimos meses E eu fico muito feliz Com isso Porque eu nasci da música gaúcha E eu gostaria muito De novamente ver Aquela força na música gaúcha Essa ascensão de volta Como era nos anos 90 E tu acha que isso é um pouco De algum trabalho Do MTG Do CTG Ou é o normal das pessoas Estão voltando a procurar Eu acho que é uma procura maior Devido a bandas Que se tem Um grande conhecimento Que são bandas estouradas Do nosso meio aqui Bandas que A comunicação de repente Para a galera Para a juventude mesmo Posso até citar nomes Como exemplo JJ O próprio Sandro Coelho O próprio Tia Barbaridade Estação Fananheira Bailaço O próprio Gabriel Mandar um abraço Para o Gabriel do Expresso Também Que também é outro Grande parceiro nosso Também O pessoal da Extremos Então Eu estou vendo Desse Desse pessoal Que tem uma comunicação maior Com o nosso público Na nossa juventude Aqui no sul Que vai nos bailes Que consome a nossa música Eu estou vendo Que esse pessoal Tem Produzido mais conteúdos De cunho Fanangueiro Gaúcho Piochado E eu acho que Por conta disso A demanda aumentou Talvez seja por isso Posso estar equivocado O fundo da grota Também Que foi na pandemia Agora Os sertanejos Faziam as lives E era muito tocado Paulinho Mossellin Também Tem lançado músicas Que tem estado Na boca do povo E o Paulinho Mossellin É um cara que Dentro da apresentação dele Dentro do projeto dele Ele toca piochado Canta música gaúcha O próprio João Luiz Corrêa Eu acho que Essa demanda agora Ela está tendo Um retorno Sabe Acho que esse trabalho É um trabalho em conjunto Muitas pessoas Que às vezes moram Em outros estados Que acabam vindo Morar do Rio Grande do Sul Que já traz a cultura Gaúcha De lá pra cá Que às vezes São mais gaúchos Que nós Que moramos aqui Exatamente Eu estava comentando Isso com vocês Que eu vejo lá Em Santa Catarina As pessoas que eu conheço lá Meu irmão inclusive Mora lá Os bailes lá São muito mais gaúchos O consumo Do nosso trabalho Da nossa música É muito maior lá Em Santa Catarina E Paraná Inclusive o sertanejo Sofreu Uma influência Da nossa música gaúcha Nos ritmos De batidão Em 2010 2009 Verdade Sofreu Porque lá No Mato Grosso do Sul Ali no Paraná As bandas Como o Tradição Como o Grupo Canoa Carandá Essas bandas Tocavam música gaúcha Mesmo E o pessoal de lá Dali perto Ali de São Paulo De Goiânia De Goiás Eles tocavam muito Pra lá também Essas bandas Começaram a ver Começaram a gostar Os produtores O próprio sertanejo Começaram a querer Acrescentar esse ritmo Também Investir Nos projetos Sertanejos E foi muito bem aceito Cheio Bacana Uma aula Uma aula Do Wagner Mella Deus É onde Tem alguma coisa Que eu falarei Depois disso Ou tu só assina Embaixo Acompanhe o relator Então Eu queria dizer Que eu acho A mesma coisa Bom Serginho Uma ótima Explicação do Wagner Sobre todo O movimento Vamos lá Vamos agora Fazer o seguinte Julimar Vamos descontrair Um pouco Vamos descontrair Se você tem Uma empresa E um projeto Para divulgar A sua marca Você não vai descontrair Serginho Você é o ganha pão Vamos ganhar pão Então A gente se contrai Ganhando pão Tu não descontrai Ganhando pão Ou não? Não Ultimamente Ando meio preocupado E aí Vamos fazer o seguinte Então Vamos fazer um Aqui Chama eu aqui Julimar Vai lá Que o jabá Tá pronto Vamos lá Se você tem O nosso quadro A gente pede um pódio Para a galera O que que acontece É a sacanagem Passa vários perrengues Né Mas eu acho que Nada que seja engraçado Só o perrengue triste Geralmente O que o pessoal mais conta É de dor de barriga De ir no banheiro Parar o ônibus Sair correndo Tinha um perrengue recente Agora Penúltimo baile Que nós tocamos Tava um calorão Eu pensei que não tinha nenhum Deu que ia estar Mais na gaita As câmeras Peguem por favor Pensa num calorão Assim Parecia Que tava no deserto Do Suando já Pensa num calor Daí Naquele calor escaldante Acho que foi domingo Agora Tocamos agora Quatro horas de baile Mil Aquele palco Quente 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 Acho que devia Tá beirando 50 graus No palco Tavam 50 Daí daqui um pouco Eu olho pro lado O nosso guitarrista De pé no chão Tocando Tocou o baile Tô de pé no chão Não aguentou Meu Deus do céu Até pisar Até pisar Num frio No encapar Complicada Não tomou choque Nem o lazer Né Deus Olívio Mais algum Não Olha Tô chegando agora Eu também tô chegando agora Então eu sou meio Desguri Deve ter alguns perrengues Aí pra contar Com certeza Perrengues que eu tenho Eu não posso falar Porque o cara pode dar em mim Ah Sim É complicado Liga Até parece Tem perrengue de foto Aí né Tem sacanagem de foto Aí teu grupo Aí Não Filtro do Instagram E pinta a boca Tô sabendo de tudo Já O cara Quem é que faz isso Eu mesmo entreguei Né Já entregaram O cara que tá chegando Aí é o seguinte É o cara que Você sabe Muito de filtro Instagram O Rogério Volta e meia A gente tem uma comunicação Eu tento manter uma comunicação bacana Assim com as pessoas Que acompanham o meu trabalho Nas redes sociais A gente tem um engajamento bacana Nos stories Sim Sim Tem um engajamento muito bacana Nos stories Inclusive eu vou postar isso E vou agradecer Quero fazer um corte aqui Em agradecimento Essa galera dos stories Que me acompanha bastante Legal As minhas stories Ultimamente eu tô devendo pra vocês Mais interação ultimamente Que eu ando envolvido em muitas coisas Tem muitas coisas novas chegando aí Escritório Enfim Toda uma demanda nova Então daqui a pouco Eu vou tá voltando aí Aquela minha interatividade Cotidiana De sempre Do meu dia a dia E tudo mais Mas a gente ainda assim Consegue manter Aquele engajamento bacana Nos meus stories Tem uma galera Que acompanha bastante ali Então quero fazer um agradecimento A toda essa galera Que me acompanha No meu engajamento ali Então por conta disso Eu volto e meia Tento Manter essa relação com eles ali Gendo conteúdo E volta e meia Alguma coisa Situação engraçada O cara costuma postar ali Nos stories Então daí Esses dias Eu fui postar um filtro Aí depois que eu postei Depois que eu gravei o vídeo Eu fui ver O filtro tava com um batom Daí eu Agora vou deixar assim Vou até brincar com isso Daí Botei um bonequinho ali Fazendo Viola Me tiraram Pintica Tem um filtro Parece que é só o rosto Pois tu vai ver bem assim Acho que no revésguei Da lousa Ali Tá com batomzinho Na mão Tá com batomzinho Vamos inventar um batom preto Azul Imagina Não dá com a Hilux rosa Não tem problema Vamos dar uma Hilux Que loucura Bom Julimar Vamos lá Vamos pedir uma música Antes de começar Pelo ídolo dos ídolos Julimar Vamos Vamos pedir uma música Que é o seguinte A música O povo adora uma música Não adianta Ainda mais esse mesmo Arroupilha Que o pessoal Tá pedindo Tá bem bagual Vamos mandar uma moda agora Que essa aqui vai em homenagem A toda a galera do Pecuária Que é uma iguaria campeira Eita Olha o Pecuária Tão Ao lompear a carne gorda Eu churrasco mal passado Dou um tombo na farinha Pra enxugar o sangue escaldado Foi galepóia campeira Pra o estradeiro estropeado No engraxar do bigode Copio a guampa de canha Dando um tempero especial Pra as refeições da campanha Vamos encostando a carreta Galhando estrope em taquara Campeio a lenha Pra o fogo Esperta o chibu das varas A pruma Trempe Pra o mate Aquendo arroz Carreteiro Depois debucho Chinchado Seguimos Estrada Parcer Parcer Trempe 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 Bom O Wagner sabe como funciona o nosso quadro Ídolos dos ídolos Por isso nós vamos começar com o Rogério Pra ele não saber como é que é Tem que começar com quem já sabe Pra aprender Bom Tu passou Passou aqui pra nós Estas oito referências musicais E agora está nas quartas de final Duma Copa do Mundo E quem tu acha melhor Luiz Carlos Borges ou José Carlos Machado Luiz Carlos Borges Saudoso Luiz Carlos Borges Taça Pedro Taça Taura Taura missioneiro São Luiz Gonzaga Vai tá dormindo Não, 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 vai dar corte Ele tá dormindo aqui na produção Ele tá dormindo Não, não, não Vou mostrar aqui Gente, não, não Nós temos os nomes aqui Nomes que eu coloquei O velho Que isso, Ibar Eu vou deixar assim Porque ele vai ser melhor Não tá faltando Óbos também Eu vou deixar assim Óbos Eu vou deixar assim O que tu falou pro primeiro O que tu falou pro primeiro Luiz Carlos Borges e José Carlos Machado E o que ele tá no meu José Carlos Mas tu não precisa saber o que eu falo, rapaz Tu tem que saber o que tu fala Que é o Julimar, Julimar Sim, daí tu começa a ler o livro Aprendam a fazer produção ao vivo comigo Daí o cara começa a ler um livro no início Nem agora Tu te acha aí onde tu fala Se cagou Pedro, senhor Fernando Julimar Vamos, Serginho Vamos que vamos João Luiz Correia Ou Albino Manique É isso? Ah, agora me apertaste Porque os dois são Penteados na cor de jone Aí, aí, ó Só que o João Luiz Correia Ele canta também, né? Não sei Tu tem que escolher Cara, é verdade É que nem escolher Entre uma Eu vou pedir a ajuda dos universitários É Que nem escolher Entre uma Ferrari E uma Lamborghini Eu vou pedir ajuda Pro meu amigo Wagner Olha, é É inegável O legado do Albino, né? Albino, olha Tem um Uma biografia Fora de série Com certeza Mas é como o Rogério falou mesmo Tem a questão É complicado realmente Tu escolher Porque são São nichos diferentes Vamos dizer assim, né? O Manique É o rei do instrumental Nossa É por isso que esse quadro Dá tanta polêmica, né Julimar? Porque, olha A gente pega Eu sei que vocês teriam Cada um cinquenta Pra falar aqui Mas, gente Vocês pegam aqueles oito Que são as referências Lá no cérebro Né, Julimar? É Vamos lá, Julimar Deixa eu usar o meu cérebro Olha o seu cérebro Marquinhos Ou Maisena É o outro quesito Bem complicado também Ah, eu me enforquei Sozinho nessas É, os dois fizeram história No lugar do senhor, né? Marquinhos foi o Um dos pioneiros Começou a carreira dele lá, né? O Marquinhos É, em meados dos anos 80 Ali pra Pro finalzinho dos anos 80 Pra início de 90 Ele foi um dos primeiros Gaiteiros que começou A tocar de em pé Então, ali Os gaiteiros ali Eles tocavam tudo sentado, né? Porca-Véia É o próprio Edson Dutra O Albino Manique também Todos tocavam sentado O Regis Né? E O Marquinhos Que era jovem Né? Aquele magrinho Moreninho, magrinho e tal Foi descoberto pelo O Ayrton Machado Na época Lá em São Paulo E tocava de em pé Chamou muito a atenção Dava aqueles gaitaços Aquela animada do baile E o Ayrton Machado Chamou ele E queria te botar no meu conjunto Que eram os garotos de ouro E colocou, então O garotos de ouro Foi pioneiro nessa questão De colocar os gaiteiros O próprio Ayrton Machado Tocava sentado Naquela época, né? Então Então É o pai Dessa geração de gaiteiros De fandango, né? E a escolha, por favor Seu voto, deputado Seu voto E agora? Acho que ele já votou, né? Ah, eu voto? Daí é uma questão negativa Daí tem que ser cotidinho Porque Ó, para vocês escolherem Eu vou dar mais uma chance Eu gosto muito dos dois Um oferecimento Arroba Buenas Parrigia, pessoal Aqui, ó Sal de Parrigia Com pimenta do rei Nesse, Chilhemar? Vai dar bastante sede Para a gente tomar bastante Brasbeira Saudade Gota essa carne Opa Deus, o livre Bom Eu já tenho então aí Estamos faltando essa semifinal Vamos escolher quem aí Marquinhos ou Maisena? Não é o goleiro Que era do Inter Maisena É o Maisena cantor Gaiteiro? É Gaiteiro Então Que dúvida É a Ferrari e Lamborghini O que acontece O Marquinhos É o pai dos gaitaços Dos fandangueiros O Maisena É o cara performático Estilizado E grande gaiteiro também Os dois são grandes gaiteiros É difícil? Realmente É o Slash E o Contra o Ah, o Marquinhos Aê, eu vou dar Desculpa aqui já Para o Maisena Não É só uma brincadeira De fone São lembrados Entre os oito É porque são os tops Bom Temos uma semifinal A minha semifinal Para piorar a tua vida Luiz Carlos Borges Ou Albino Manique Luiz Carlos Borges Luiz Carlos Borges Porque os dois São fera É o Nosso saudoso Luiz Carlos Borges Nos deixou há pouco tempo Até, né? Uhum Mas qual o diferencial dele Que ele tocava Muita gaita Igual o Albino Manique Toca muita gaita Só que o Luiz Carlos Borges Cantava E cantava com maestria Olha aí Cantava com maestria E aí Esse é o diferencial Que Luiz Carlos Borges Inclusive é um grande Compositor, né? Uhum Sou fã daquela música dele Que inclusive Tá lá nos meus vídeos Lá, né? Que é aquela Como se a escuridão Tu cesse luz Como se o coração Fosse explodir Que é o Tiamaméceiro Que foi interpretado Pelo Neto Fagundes Tem vários clássicos Principalmente em Tiamamé Luiz Carlos Borges Era o pai do Tiamamé Aqui do Tem grandes músicas dele Aquela É num baile de fronteira A gente pode aprender Cantei em ré E toquei em mim, né? É num baile de fronteira Que a gente pode aprender Esse balanço sapado Descer dançar-te a mamé Essa aí é uma do Luiz Carlos Borges também Que eu sou fã Muito bem E a nossa semifinal É um artista completo Luiz Carlos Borges É aquele artista completo Que é instrumentista É compositor E é cantor Então, realmente Por isso que Foi pra ele o troféu Mas ainda Ainda tá afunilando Já tá afunilando Temos outra semifinal aqui Que é entre Pedro Hortaça E Marquinhos E ainda vai piorar ainda Eu acho que são nichos diferentes É Matéria de música Música, letra Pedro Hortaça Pedro Hortaça É, como são Podemos dizer Categorias diferentes Mas a gente vai Pelo todo Pra poder Eleger um Aqui na brincadeira O Pedro Hortaça É do nativismo E o Marquinhos É do baile E aí a grande final Julio Mardiga E a grande final Do nosso amigo Rogério Do meu lado Pedro Hortaça Do meu lado Luiz Carlos Borges Eu acho que essa Eu vou levar Vai ficar pra mim Só pela entonação dele Já tô fazendo Boca de unha Boca de unha Pesquisa a boca de unha Pesquisa a boca de unha Fica a 100 metros do colégio Não falarei nada Mas haverão sinais Grande investidor então A minha resposta vai ser Luiz Carlos Borges Aê Deus o livre Uma palinha do Luiz Carlos Borges Pra nós então Palinha Pode ser uma palinha Pode ser O Mercedita que ele gravou também É na voz dele ali E começava com a gaitice E começava com a gaitice Vai, vai, vai 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 Eita Eita Con tus encantos tiene Tu recuerdo O Mercedi Aromana Florecida Amor mío De una vez La conhecida El campo Paz Amuiremos Dio Natal Donde crescem Nostra e Galles Provincial De Santa Fe E assim nació Nuestro querer Por ilusão Por muita fé Pero não sei Por que a flor Se marchitou E morrendo fé E abandonar Con outro amor Assim cheguei De compreender Lo que es querer Por que sofrí Por que leí Coração Meu Deus o livre Boa Meu Deus o livre Essa é a época do fazer o sonho Deus o livre Deus o livre Sérgio a gente fez curso Fandangos Você mesmo Meu Deus Tu fez curso Fandangos 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 Participei Tá bom então Com o professorzinho Português E agora Qual o próximo quadro Julimar Se o meu produtor Que não me lascou de novo Julimar Chama os comerciais Não tem essa Vamos cara Tá bom Wagner Mello Vamos lá então Para o quadro Ídolo dos ídolos Com o Wagner Mello Olha aí O cartão Esse papel Que tu me deu aqui É uma Vai ser Arial 25 Semana que vem Isso aqui Tô fazendo um quadrinho Aqui Vocês sabem Que eu tô fazendo um quadrinho Quem descobriu o Brasil Aqui Essas coisinhas Vamos lá Wagner Primeira referência Aliás Uma das oito Começa com o tio Sérgio José Claudio Machado Ouviu o Sampainho Meu Deus do céu Ai ai Muito boa Os dois são cantores nativistas Os dois são grandes Grandes vozes Grandes vozes Tem uma história José Claudio Machado É o cara Que trouxe a identidade Daquele timbre Campeiro Bacudo Que a gente chama Para Para a nossa música Gaúcha Quando entrou Lá nos anos 80 E gravou aquele disco Lá com os Serranos É isso É isso Serranos em 88 Ali Dali em diante Todo cantor De baile Queria ser um José Claudio Machado Em estilo de voz Todo mundo queria aquele Timbre da Da De voz De peito Que a gente chama Eu Rio Grande Que de longe Vem montado Nesse embalo Será grato A vida inteira Nas patas Desse cavalo Queria que Aquele timbre De voz De peito Igual José Claudio Machado Então ele é um cara Que trouxe a identidade Para a música Gaúcha Agora o Wilson Paim É indescritível Para mim É o maior cantor Da música Gaúcha O maior intérprete Da música Gaúcha Porque ele é técnico Ele é técnico Ele interpreta Ele dá vida Para muitas músicas Que emocionam Quem conhece Wilson Paim Wilson Paim É Wilson Paim José Claudio Machado Ele é aquele cara Mais do campo E mais fanangueiro Agora Wilson Paim Como cantor Não tem É incomparável Wilson Paim É incomparável Wilson Paim Muito bem Agora é com você Julio Mário O que está aparecendo Isso aqui O que está aparecendo O que está aparecendo O programa da Xuxa Oi Parece o programa Do Silvio Santos Não sei Ah hoje ele está terrível Jefferson Bacudo Ou Marcelo do Tchê Vamos falar Jefferson Bambieiro Bambieiro Vou dizer uma coisa Para vocês Jefferson Bacudo Só foi injusto Não Só foi injusto Grandes clássicos Foram gravados Na voz do Bacudo Grandes clássicos Eu acho Eu considero o Bacudo Um cantor Injustiçado Pela nossa música Porque ele é um Grande cantor É um grande ícone Da nossa música gaúcha Que não tem tanta visibilidade Para o nicho Que a gente Que é esse estilo Mais campeiro E as músicas dele São mais conhecidas Do que ele Propriamente dito Músicas tipo aquelas Essa aí é uma música Que todo mundo conhece Mas muitas vezes nem sabe Quem é o intérprete Dessa música Que é o Jefferson Bacudo Olha aí Então ele é um cara Que eu acredito Que seja um cara Injustiçado Pela nossa música Pela nossa cultura Pelo Né Porque ele não teve Toda a visibilidade Por exemplo Que teve o Marcelo Lutier Por exemplo O Marcelo Lutier É um cara que Ao longo dos anos Gravou vários singles Né Vários singles Tem várias músicas Que foram Sucesso na voz Do Marcelo Uma das primeiras Que foi a Moça Fandangueira Né Moça Fandangueira Gosto do jeito Que ela sorria Ao dançar Moça Fandangueira Cara, se eu fosse Falar da discografia Do Marcelo Eu ia ficar aqui Fazer um programa inteiro Só cantando pedaços De música Não ia dar nem Pra cantar a música Inteira aqui Foram muitos sucessos Que estouraram Cada disco do Che Estourava a música Sabe? Eu acho que o primeiro Foi o Foi um disco Quase ninguém conhece De 12 músicas 9 era sucesso Mas nos anos 90 Estourou muito Aquela música Quem é que vai querer Quem é que vai me levar É só saber bailar Não te amame Tem aquela outra Um paro cê vem Outro cê vai Outro cê pica E a gaita velha Cê desmancha No salseiro Esse é o primeiro CD Do Che Arbaridade Tem gente que não conhece E naquela época Essa música Por exemplo Bailo Longo do Mato Grande Que é uma música Que é a letra Do Elton Saldanha Foi gravada pelo Che Naquela época O Marcelo Não tinha tantas letras dele Naquele primeiro CD E o Che Não foi muito reconhecido Naquele primeiro CD Não foi muito feliz Naquele CD Mas no segundo Que foi o Moça Fanangueira Daí estourou E foi A maioria das músicas Aquele do segundo CD São letras do Marcelo E o Marcelo Então é o cara Dos singles Da música gaúcha Deus do Sábado é o dia É dançar no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre diz É o cara das milongas É noite escura Você está dentro de mim Tem tantas músicas do Marcelo Que a gente ia ficar aqui Como eu disse Um programa inteiro Um programa inteiro Então assim ó Em termos de legado De história O Marcelo Marcelo do Che Marcelo do Che Mas eu ainda considero Que o Jefferson Bakuda É um cara que Não tem o reconhecimento Que ele merece Dentro da nossa música Que é um grande cantor também É que o Bário aqui Foi forte também É Não, aí Estamos fazendo um adendo Então Olha, foi difícil De eu achar oito referências Só Olha, deixei muita gente Boa de fora É verdade Fernando Marinho Ou Rosenildo de Paula Como? Fernando Marinho? Ou Rosenildo de Paula Cara Eu acho que Esses ambos cantores também São grandes cantores Eles atuam no mesmo nicho No mesmo estilo de música Que é as músicas mais românticas Que são aqueles timbres Que são aqueles timbres mais Fernando Marinho É compositor Também compositor Várias músicas do Che Garot Foi ele que compôs também Então São dois grandes cantores Que atuam no mesmo nicho Eu acho que estão Na mesmo nível de qualidade É difícil de Como é que eu vou pegar E vou falar Olha Eu acho que é mais o Rosenildo Por conta de Ser mais músico Do que o Fernando O Fernando é um grande compositor E um grande cantor Mas o Rosenildo é um baita De um guitarrista É um baita De um violonista Sabe É um baita De um arranjador De um produtor Rosenildo Eu sou fã do Rosenildo Eu me inspirei Em termos de De palco De música De melodia De tudo O Rosenildo de Paula Assim como eu me inspirei No Fernandinho também Essas oito referências aí São inspirações minhas Que eu levei Para o baile Para a minha interpretação Para o meu estilo Tudo Então Eu acho que o Rosenildo de Paula Em termos de música Tem uma bagagem Muito maior Do que o Fernandinho Na minha opinião Sim Bom A última das quartas Seria um Pablo Costa Ou Kiko Bah Eu acho que esse É o mais Mais mal que foi Eu achei Eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa O Pablo Costa E ele sabe como é que brinca Ele sabe como é que brinca Imagina ele mesmo Se embolando a brincadeira Pablo Costa É um cara que acompanha Meus stories Inclusive Eu vou fazer um corte E vou mandar um abraço Olha aí Pablo Costa Eu sempre te vejo Acompanhando Em meu trabalho E um abraço Que é um grande cantor E é um cara Que lá nos anos 90 Eu ia muito em baile do Che E eu ia Eu ficava do lado do palco Olhando o Pablo Cantar Interpretar Aquelas músicas Gaúchas Inclusive clássicos Nossos gaúchos Como Aí vem Um desses tauras Como o calor Das reflejas Forjou-se Sobre o cavalo Ele dava toda essa Sabe Essa emoção na música Mesmo tocando percussão É um cara fora de série Pablo Costa Pablo Costa Foi uma grande referência Pra mim Na música E Poi que era o outro mesmo Kiko 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 do Serranos Ele seguiu o legado Kiko seguiu o legado Ele foi o cara Que substituiu O Zé Cláudio Machado No Serranos Tem muitas músicas dele Tira nas lindas Que me arrastam Pro surungo Num fim de mundo Onde geme Uma cordona Onde se embala Minha alma De campeiro Ele é um cara Que Teve um timbre Semelhante Ao José Cláudio Mas ao mesmo tempo Deu mais melodia Sabe Mais harmonia As músicas do Serrano Abrilhantou demais Mas foi grande cantor Na época do Serranos E continua sendo Hoje com o Sol do Sul Então é um fera também Mas eu vou pelo Pablo Costa Porque esse Acompanhei de perto A história Olha aí E a primeira semifinal Wilson Paim Ou Rosenilda Vixe Tempo Bárbaro Mas é como eu disse É como eu disse É É É bem difícil cara Porque O Paim É um É o maior intérprete Da música gaúcha Como cantor É Wilson Paim Não tem Não tem pra ninguém Wilson Paim Agora como músico É o Rosenilda Então como é que eu vou Sabe Eu sei Tem que ver o que Que nós estamos julgando Aqui nessa questão De quem é Né Porque se for Se for como cantor Na realidade Eu gosto dos dois Cada um no seu quadrado Mas eu acho que Se eu for Né Se eu tivesse que fazer um show Só de músicas do Wilson Paim Eu fazia Eu conheço muito o repertório Do Wilson Paim É na realidade Esse quadro mesmo O cara tem que Ir fazendo suas escolhas Pelo aquele artista Que tu julga o mais completo Né Porque no final Vai ganhar só um Né Eu penso Bom Eu acho que esse aqui Me representa um pouquinho Aqui Um pouquinho ali Né Wilson Paim Na final Wilson Paim Wilson Paim Vou fazer voz de locutor Não começa Não começa O problema é quando ele encarna A Marília Gabriela É bravo Solemar Vamos Rogério Por Wagner Marcelo Por Pablo Bom A outra semifinal É o Marcelo do Tchê E Pablo Costa Quem você escolhe? Ah Daí é o Marcelo Marcelo Os dois tocaram No Tchê Barbaridade Os dois Né Fizeram história Né E a grande final E a grande final Pro Wagner Não poder pensar muito Que o Wagner Ele dá um balão E volta de lá E volta de cá E se não O homem é ligeiro Tacatica Tacatica É Tacatica Tica Tacatica Fizou o Merchamp Wilson Paim Ou Marcelo do Tchê Ah Me desculpe Marcelo Mas olha Marcelo teve aqui também Né Teve Teve aqui conosco Grande Marcelo Muito obrigado Pela participação Mas é Wilson Paim É Wilson Paim Com certeza o Marcelo também Se fosse botar uma escala aí Também colocaria o Wilson Paim Com certeza Olha aí Até o próprio Marcelo Poderia escolher o Wilson Paim Né Com certeza Então vamos fazer uma do Wilson Paim Um oferecimento Busbeer Você pode pedir o shopping Pets de um litro e chopeiras O que eu poderia fazer do Wilson Paim Porque são tantas músicas que eu conheço Do Wilson Paim Faz uma varinha de uma Das milhares que ele tem Meu Deus do céu Mirando o rio que me fascina Desde infância Acariciado pela brisa da manhã Cruzei a ponte ouvindo o ruído da cascata E parejando um cheiro suave de maçã Mirando o rio que me fascina Desde infância Acariciado pela brisa da manhã Cruzei a ponte ouvindo ruídos da cascata E parejando um cheiro suave de maçã O pessoal que me acompanha Eu acho que eu vou fazer um especial Wilson Paim Vou gravar E vou postar no meu Instagram Então não esqueça de me acompanhar lá Olha aí E aí, vamos dar mais uma olhadinha no bico aí, Wagner Enquanto eu falo, os patrocinadores Antes deixa eu só fazer um adendo, Serginho Da final aqui do Wagner O Marcelo, né, quando esteve aqui no podcast com a gente A gente convidou ele pra participar e tal Foi até no... Quando a gente convidou ele foi lá no aniversário do nosso amigo Paulinho Joaleira Falei, bah, vai lá no podcast Não, não, eu vou ir sim Daí quando a gente marcou dele vir aqui Um dia que ele tava tricansado Tinha viajado longe Daí ele olhou pra mulher dele e disse Bah, tô tricansado Ela falou, ah, quem sabe não vai, remarca E não, eu falei pros guris, eu vou ir Daí chegou aqui meio cansado, né Eu falei, não, Marcelo, vá Vamos fazer uma horinha ali, né Pô, dá pra contar um pouco da história legal E tu vai pra casa descansar O ícone, né Daí ele veio com a sobrinha dele, né Daí tá Passou uma hora Daí a gente, ah, vamos finalizando, né Passou duas horas Não, pois é, Marcelo Tu tá cansado, né Duas horas e meia Duas horas e meia Dizendo assim, cara, vai pra casa E eu e o Pacheco, eu não sei É uma briga feia Porque os dois trofam, né Claro Terminava outro calço Falei, cara, a gente fica cinco horas A gente tá só preocupado contigo Tá cansado Mas, mais uma vez Muito obrigado a presença do Marcelo É Um baita parceiro aí Bom, vamos passar aí os recados E os contatos pra contratar Lendas do Sul Vamos passar novamente, então Isso, depois eu vou falar Nos patrocinadores Vamos caminhar aí já o final Do nosso podcast, Limar Pô, rapidinho, hein Passa rápido Deus o livre Mais uma vez Reforçando o convite, então Pra galera Pessoal aí Quiser contratar o Lendas do Sul Procura lá no Instagram Grupo Lendas do Sul E segue a gente lá Que lá tem o contato na Bill também Mas eu vou passar também o contato aqui, ó Pelo fone Cinco um Nove nove dois Oito oito Quatorze sete um Repetindo Cinco um Nove nove dois Oito oito Quatorze sete um E também está passando aí na tela, pessoal Printem a tela Isso aí É, tirem foto Dá um pause Deem um pause Viu o seu pause Break Viu o seu pause Viu o seu pause Viu o seu pause Tá pra vir aí, hein Viu o seu pause Não esquecemos de você, hein Você não esqueça de nós Tá pra vir Viu o seu pause Julimar vai estar muito Viu o seu pause Faz aí a voz Vai Vá, Julimar Hoje estou em viagem Tá louco Bom, rapidinho As patrocinadoras aqui Julimar Corta pra mim Corta pra mim Vamos lá Chama no Instagram Arroba Busbeer O melhor Chove em pet De um litro E também As chopeiras Vinte, trinta e cinquenta litros Todos os lugares Te fazem tomar uma Busbeer E o melhor Sal de Parrigia É o Buenas Parrigia Desconto de dez por cento Na primeira compra E vendas Em todo o Brasil E a nossa linguiça Que está chegando Artesanal O Fernandão Está cortando ali A melhor qualidade Arroba Brasa Ponto Embutidos Com essa melhor Linguiça Artesanal Do Rio Grande Do Sul E do Brasil Sabores Bacon, queijo, coalho Campeiro e Pimenta Tomara não seja de pimenta Isso aí, né? Não, eu gosto de pimenta É bom E vamos Para encerrar Nossos parceiros Né, Julimar? É isso aí Aqui é ArrobaMundoFitnessCanoas Né? Pessoal emagrecendo Bastante Aí, Fernandão Lu Julimar, não Eu perdi uns dez quilos Da última vez Que eu vim aqui É Eu achei Tu deixou que Perto de casa E o nosso querido amigo ArrobaJeverson.barbeiro Aí Baita corte Essa semana Aí Do Julimar Aí Metendo o braço Né, Julimar No Instagram É O Jeverson Malandro, né? Fez parceria com a gente Nem gasta Com o meu cabelo É dois minutos Para cortar O Zé Dedão Nos deu a morta Do Jeverson E arroba OnSoluções E arroba Priscila Fotografia Bom, Julimar Eu já encerrei O meu aqui Bom, nós temos Bom, diria o Silvio Luiz Arredonde o seu aí Arredondo o meu aqui Nós temos um último quadro Nessa gente Que a gente pode fazer rapidinho Um só Para os dois Claro Pode ser A gente ainda tem uns minutinhos Faz aí Faz aí Que é o Pecuária na Brasa Isso Faz tudo Os dois aí Vou fazer um então Para dar tempo Que a galera Hoje é sexta-feira Daqui a pouco Tem compromisso Eu sou CLT Já terminou Já foi para a Pecuária Já não quer saber mais nada Então vamos fazer esse último quadro Para a gente fazer uma música Para encerrar E também abrir Para as considerações finais O pessoal Quiser mandar um recado E o Wagner e o Rogério A gente tem o último quadro Que é o Pecuária na Brasa Que são perguntas rápidas Para ver só o gosto De vocês aí O Wagner já conhece Então eu vou fazer uma pergunta Os dois respondem Então a primeira pergunta é O que vocês preferem? Boné ou chapéu? Chapéu Eu prefiro Eu sou bem do contra Prefiro a boina Água ou caipirinha? Água Água Cerveja ou um chope? Um chope Um chope? Eu não bebo Não bebe Essa aqui é para matar Pagode ou funk? Letra C Letra C Também tem? Eu já fui pagodeiro já O Wagner vai ter que vir de novo Já toquei com a vaca Vai ser o Wagner do cavaco Uma banda de pagode Vaguinho, vaguinho Vaguinho, vaguinho Se eu fosse contar toda a história De tudo que eu já toquei Deus do livro Sou chorão ou me seguro? E agora? Como é que é a pergunta? Sou chorão ou me seguro? Eu me seguro Mais um assadinho Mas quando eu desalo Deus do livro Vai lá, vai lá Vai lá para os bastidores lá Não dá nada Tudo valendo E agora? Sou chorão ou me seguro? Seguramos até onde dá, né? Beleza Um livro ou um filme? Um livro Um livro Vaga? Cara, eu li muitos livros Porque Bom, eu sou formado Sou bacharel em teologia, né? Já fiz o pós aí De antropologia cultural Já fiz sociologia Geopolítica, história Então tu leu bastante Então eu tive que ler bastante Meu Deus, meu Deus Mas O cara é quase a Barça A Bíblia eu li nove vezes, né? É Sou bacharel Teólogo Fui quase pastor, né? Acho que eu cheguei a contar isso aí Contou, voltou na primeira Fui quase pastor missionário Passei dez anos eu na igreja Não, foi pastor missionário Mas virou um pastor missioneiro Pastor missioneiro Puta merda E li bastante já na minha vida Sabe? Muitas coisas assim na literatura Mas eu Eu prefiro filme Estou na minha fase do filme agora Ali demais Mas botar os pés em pra cima Ver o Netflix Não tem preço Tem melhor, né? Acreditam nas pessoas Ou só vendo? Eu sempre Dou voto de confiança Até que me prove o contrário Eu sou aquele cara assim, ó Que eu conheço uma pessoa Eu confio Eu já dou o crédito É que nem a nossa Constituição Tá escrito na Constituição Queimou aquele crédito ali Perdeu completamente a confiança, entendeu? Exato Errar é uma vez só É, uma vez só Não digo errar Em termos de perdoar O cara perdoa Mas aquela questão da confiança Quebrou uma vez O cara sempre vai ficar Não é mais a mesma coisa Não é mais a mesma coisa Do que, tipo Quanto tu tem a confiança O cara vai ter uma confiança Tranquilamente É que nem quando tu tá Com uma dívida no SPC, né? Ela caduca Mas tá ali É porque tu me olhou É que nem uma dívida É que eu gosto Eu gosto de dar exemplos Com figuras Limpa a Serasa Alô, Serasa Limpa a Serasa Tamo aí Tamo aí Olha aí Mais um shopping Eita Tá acabando a gasolina Falando em shopping Meus amigos são tranquilos Ou são tudo Como é que o Zé Dedão falou São tudo tendelistas Tudo tendelistas Tchê, eu vou dizer uma coisa Eu sou um cara Que eu tenho Muitas amizades De longa data E tenho pouquíssimos amigos Tendelistas Novos, não Recentes Tem um pouquinho Eu acho que as relações humanas Mudaram nos últimos anos Sabe? Hoje as pessoas Estão muito mais no virtual E tendem a te julgar Muito mais Pela questão do virtual Do que pelo pessoal E estão cada vez mais Menos tendo convivência E eu tenho amigos De longa data Muitas vezes a gente fica Anos sem se falar Mas quando a gente se fala Parece que a gente Se viu Há poucas horas Parece que não mudou nada Sintonia Sintonia forte De anos E eu tenho amigos Eu sou um cara que Cara Se tem gente que gosta de mim Eu nem conheço Deve ter Ninguém é dinheiro Para agradar todo mundo Mas eu dizer assim Que eu tenho Se me perguntasse assim Tem Tem algum inimigo Não Se eu tenho O cara não se declarou Para mim Eu não conheço Só tenho amigos Graças a Deus Nessa vida 42 anos de vida Então assim Se tu me perguntar Uma coisa dessas Eu tenho amigo De tudo que é estilo Tenho amigo dentro da igreja Tenho amigo dentro do CTG Tenho amigo Dentro de estúdio Tenho amigo famoso Tenho amigo não famoso Tenho amigo do vizinho Botequeiro Meu pai O teu era dos botecos Tenho amigo Deu daquela época Lemão Lemão E o Vasco Viviam juntos É verdade Ih coisa linda Então Meus amigos Tem os do Tendel E tem os do Tem de todas as categorias Tem os de todas as categorias Não sei o Rogerinho O que ele me diz aí Para todos os gostos Para todos os gostos Então está bem bom Bom A última pergunta Seriam O reconhecimento da música Você pretende Seguir carreira Até não aguentar mais na música Ou pretende cantar até um tempo Parar Fazer outra coisa Deixar os outros cantar Seguir carreira mais Atrás das câmeras Atrás dos palcos Num futuro assim Mais longa data Eu pretendo Seguir tocando Até enquanto a mulher deixar Oba Oba Nessa aí Nós estamos juntos Encerramos aqui Nem vamos lá mais nada Nem vamos lá Sabe que Eu acho que eu cheguei a falar isso Naquela última Entrevista nossa Que Eu já estava Encerrando Minhas atividades Quando eu cheguei assim Bah Já fazem 25 anos Na época Estava Não 25 26 Não me lembro Mas enfim Aquela vez Antes da cirurgia Eu estava falando Vou encerrar Vou pendurar as chuteiras Depois da cirurgia As minhas convicções Em relação a isso mudaram Pensaram Bah Antes eu pensava Bah já estou com 42 anos O que eu quero tocando Vou dar prioridade Para minha família Hoje eu penso Eu estou recém com 42 anos Exatamente Então eu tenho muita Água para ferver ainda Muita linha para queimar E hoje eu estou por tudo Mas ao mesmo tempo Eu quero ter qualidade de vida Porque a música às vezes judia Quando tu vive dela É verdade Todo mundo fala Então hoje Hoje eu quero Me dedicar A projetos Tocar minha música Deixar um legado Porque eu acho Que eu toquei muito Em tempos Que a gente não tinha Como registrar muito As coisas As nossas histórias E hoje a gente tem Essa possibilidade Então hoje eu quero Deixar muitos registros Tudo que eu puder Deixar Até para os meus filhos E para a prosperidade Registrar alguma coisa Talvez gravar algum single Que eu tenho muitas letras Composições Eu tive Novas músicas minhas Nos CDs do Gerência Produções minhas E tal Que hoje Se perderam Então eu quero Gravar algum single Fazer alguma história Deixar registro E a minha história Com a música É mais em torno disso Mas hoje Se tivesse que cair Na estrada Voltar a viver Da música De forma intensa Novamente Isso aí Não é mais para mim Não é mais Não, beleza Bom, Serginho Encerramos então Esse quadro Do Pecuário na Brasa Rapidinho Para já o pessoal Também já Ir dando sequência Nas correrias Da sexta-feira Isso Vamos só abrir a palavra Então para o pessoal Se quiser mandar um recado Um agradecimento E já de antemão Agradecer a presença Do Wagner Muito obrigado Obrigado pela presença A gente sabe que é difícil Nesse mês Farroupilha Conseguir conciliar as agendas O Wagner Também já esteve Em outros momentos Conosco Sempre muito parceiro Obrigadão pela presença Não vamos esquecer Da WD Produções Também Grandes artistas Já estou fazendo Grandes artistas Agradecer a Jess Também Que às vezes Também nos dá uma força Sabe que pode contar conosco Também no que precisar Quero agradecer a vocês Também no espaço Que vocês dão Na verdade Quero reconhecer O trabalho de vocês Que é um trabalho Extremamente importante Para nós músicos Que precisamos ter Uma audiência Uma visibilidade Também nas redes sociais Que hoje É o que manda Para o nosso trabalho Então o trabalho de vocês É extremamente importante Para a gente Quero agradecer O espaço que vocês dão Para nós Da WD Produções Para os nossos artistas Que volta e meia Vem aqui Também toca no nosso nome Como diria um ex-chefe meu Tu que leu a Bíblia Me ajuda que eu te ajudo Está na Bíblia É isso aí Então É bom Somos graças também A vocês E toda essa parceria A gente agradece O teu reconhecimento Mas também Todos que vêm aqui São por méritos Todo mundo toca muito Canta muito Merece o seu lugar É muito boa É merece Estar batalhando Estar conquistando Seus espaços Inclusive quero fazer Um agradecimento especial A todos esses músicos Que vieram aqui Que sempre tocam No meu nome Volta e meia Aparece um músico Que eu acompanho direto O trabalho de vocês Principalmente Já vou dar um recado Um toque já para Jesse No aniversário do Wagner Ele faz Pega todos os programas Pecuária Pega os cortes ali Um abraço para o Wagner 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 Já bota no DVD Bom, vamos finalizar então O programa com uma música Vamos lá Vamos lá então Vamos lá Depois não dá um tchauzinho Para a câmera ali O Rogério Que é a primeira viagem Vamos de música Então para finalizar Agora é contigo Guerteiro Fala aqui Tu que manda agora Manda, manda Vamos ver alguma coisa Deixa eu ver Ah, não podemos Sem essa aqui Não adianta, né? Vamos de fundo da grota Então Nos galreiras De fundo da grota Não, ali, companheira Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremenado Dormindo pelos galopões Perto de um fogo Deixando Com os cabelos Em fumaça Quando vão pra estreladão Aqui é tocha Lira já quase No cara é o dia Meu pingo de arremen Renuncha na estrebaria Outra uma saracura Vai cantando Tuleira Eu escuto o grito do zoo E lá no piquete Renuncha o ponto tordinho Na boca da noite Me aparece um zurrinho Eu venho já perto de casa Põe tica com água pecada A volta cortou na beca Que nós vamos encerrando por aqui Valeu meu povo Um abraço do Lendas do Sul Aleluia Um abraço do Lendas do Sul Um abraço do Lendas do Sul Um abraço Um abraço do Lendas do Sul Um abraço do Lendas do Sul